Olha só que corridinha louca, hein, velho. Essa corrida aí, velho, ela vai ser assim... No alto do céu, tá ligado, velho? No alto do céu, Sky High, olha. Vou te contar, hein. Interessante, velho. Vou te contar. Ah, lá, 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 lá. Você não pode fazer jump sem zero... Com zero skills, velho. Você tem que ter um pouquinho, um mínimo de skills, né? Que loucura, hein. Ou seja, eu vou me ferrar. Oi, oi, oi. Não, será? Sei lá. Ih, caiu. Caiu, todo mundo caiu, gente. O quê, velho? De novo, velho? Não, todo mundo caiu da morra. Ah, o cara, velho. O cara aí, mó... Tente as brincadeiras aí, velho. Pô, cadê minha coma, velho? Ah, chora, velho. Eu canso de ouvir choro assim, velho. Ah, velho, você tá muito cansado, velho. Vai descansar um pouco, velho. Ah, para, Mike. Para, para. GTA, OMG, Y. Oh, meu Deus, sim. Você falou isso? OMG, Y? Sério? Oh, meu Deus, sim. Ah, olha, eu tô tudo errado, velho. O resto. Olha o cara, tem uma buzininha de bicicleta. Que isso, velho? Olha o Guilherme, bugadão lá, velho. Que isso? Olha o Mike, ó. Vai explodir, aí, Mike, na bombinha? Putra, ele dando ré ali, velho. Ah. Eu não gosto que o negócio é meio cagado assim mesmo, velho. Ah, já me empurraram, velho. Que isso? Nossa, aí fora. Sério. Não, os caras querem roubar, beleza, velho. Depois, é, segura no IC, você vai ver, então. Ah, os caras querem prevalecer, velho. Os caras querem prevalecer, velho. Ah, mas eu vou pegar um RPG aqui, nervoso, velho. Ah, vou, hein. Ah, os caras querem prevalecer aí, ó. Me ajuda, velho. Deixa os caras prevalecer aqui, então, ó. Deixa aí, ó. Ih, rapaz, cuidado comigo, ó. Cuidado comigo, que eu tô bem de boa, hein, velho. Eu sou parça, hein, velho. Ah, palhaçada, hein. Deixa eu passar, toma aí, velho, RPG na fuça. Nossa, esse Alan tá insano hoje, hein, galera. Ó, o cara tá indo de a pé aqui, velho. Eu também vou de a pé. Como é que eu vou pegar esse check in point, velho? Ih, velho, esse check in point é difícil de pegar, hein, ó. Ih, rapaz, será que eu matei o cara antes de chegar lá, hein? Será? Não, eu não acredito, velho. Ah, matei, né, velho. Agora o cara vai vir insano pra me matar, velho. Me ajuda aí, Mike. Eu acho que eu fiz... Não fui eu, hein, velho. O quê? Não fui eu que te matei. Você não me matou, velho. Pode ficar tranquilo. Sério que eu não matei, velho? Sério. Pô, achei que tinha acontecido uma tragédia, velho. Nossa, velho, que difícil de pegar check in point, mano. Pô, pior que tem que ser bem calculado aqui, né? Super, velho. Aí. Vamos pra frente. Peguei. Calma. Sério? Oh, shit. Aham. Urra, velho. Skills, né, velho? Tudo se traduz as skills aqui quando você fala de quedas e saltos e estantes. Consegui ficar de pé, velho. Urra. Esse é o bichão, hein, velho. Fiquei de pé. Caraca. Mitei ali, gente. Que loucura. Mais insano aquilo ali só se pegasse de primeiro. Para, velho. Coisa da GTA é ruim por isso. Você cai da moto, o cara cai, velho. Ai. Ah, os caras colocando ali palhaçadinhas pelo caminho, ó. Ah, daí não dá, né, velho? Não dá, velho. Isso aí é negativo, né, velho? Negativo. Olha, olha isso. Eita, rapaz. Pega. Ah, não acredito que eu não peguei, velho. Boa pergunta, hein, mano. Boa pergunta. Nunca precisará, né, velho? Não precisava, né? Não. Você caiu no conto, Mike. Desculpa te falar, velho. Pior que eu acho que precisava, velho. Eu não tô conseguindo, não, hein. Não, eu fui pela parede ali e peguei. Ah, chora. Foi pela parede? Como assim? Bugadão? Bugadão, velho. Campei na parede ali do Rebel, não sei o que ali. É mesmo, tem isso também, né? Ah, eu dando dicas pros inimigos. Aí você é fora, velho. Peguei, beleza. Podia ter feito isso de primeira, né? Mas fui vacilo, né, velho? Foi. Ah, sai fora. Os caras ficam aqui só querendo explodir. Só querem se prevalecer. Eita. Uh, rapaz. Eita, cuzão. Ixi, aqui eu devia ter pegado o Nitro ali, mas... Você não pegou, né, velho? Não pegou, não pegou, né, velho? É aquela coisa. Você pegou, pegou. Você não pegou, não pegou, né, velho? É, ué. É, ué. Pega! Meu Deus do céu! Minas! Cuidado, velho. E de proximidade. E de proximidade. É como se fosse uma música, né, velho? Meu Deus! Minas! Tem que entrar na mina abandonada, velho? Sério? Não. O cara que tá comentando, velho. Aí você tá se prevalecendo, velho. O cara que tá comentando ali, velho. O Specs é o famoso vacilo 2, né, velho? Sério, velho? Sério? Beleza, peguei. Bombardeou, velho. Olha os caras ali, velho. Nos bombardeiam, gente. Como assim? Meu Deus do céu! Ai! Meu Deus do céu! Oi? Oxe! Esse é... Ao vivo assim, velho. Que loucura, hein? Pega, 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 pega. Boa! Pior que tem que entrar na mina, Mike. Na mina. Pega. Sério, velho? Entra na mina abandonada assim totalmente. Nossa, o cara jogando C4 pra abrir ali. Ah, é. É normal, né, velho? A vida é cheia de imprevistos, né? Sai daí, rapaz. Ah, eu que quebrei. Ah, olha esse Breno, velho. O cara pilantra, velho. Ai! Que loucura, velho. Beleza, né? Que loucura. Nossa, mãe! Esse cara foi vacilão, velho. Ah, sabe porra. Ah, que isso, mano? Ah, os caras tão matando, velho. Para de matar, gente. Que loucura. Eita! Pô, velho. Ah, colocaram a mina aqui dentro, velho. Pô, aí não, hein? Aí é vacilo, hein, gente? Lugar aqui apertado. Não tem pra onde fugir, não, hein? Seus vacilo. Foi. Você é que é na mina, né, velho? Ah, velho. Olha o tal do moscão, velho. Porra. Olha lá, o troço tá fechado agora, velho. Puta, velho. Ah, meu... Nossa, velho. Minha nossa... Ai... É um mais moscão que o outro, velho. Tipo, é sem limite, tá ligado? Sei, sei, sei. Sem limite. Ah, sai todo mundo da minha frente aí, ó. Oh, cara. Sai fora. Ah, olha isso, velho. Esse cara de novo. Que saco, velho. É, esse tá o vacilão, velho. Esse tá o vacilão, hein? Eita, porra. Ah, lá, velho. Me matou aqui, velho. Oh, Breno, vai tomar no seu... É mesmo, velho. É mesmo, velho. Aí, ó. Ah. Não, acabou a paz, velho. Acabou a paz, velho. Boa. Cadê, ó? É pra esquerda, pra galera? Olha lá, agora todo mundo aqui, ó. O bando de noobzão que vai ganhar junto comigo, velho. Sai fora, velho. É, sai fora, mano. Quem último, velho? Quem? Quem? Eu não sei pra onde que é, velho. Trouxinho aqui, velho. Não sei pra onde que é. Mas chora, mãe. Sério que é pra trás, velho? Como assim, mano? Ah lá, velho. Vai. Uh. Caralho. Sai. Sai, 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 sai. Sai que eu vou de a pé, velho. Sai que eu vou de a pé. Corre. Corre. Aí. É o outro ali, velho. Sai daí. Minha... Nossa, velho. Que corrida zoeira é essa, mano? Ah, corrida zoeira é o caramba. Esses caras aí, velho. Que não sabem jogar e estragaram a minha corrida, velho. É verdade, velho. Lá de novo, velho. Meu Deus do céu. Foi o Raha? Foi o Raha? Não, Guilherme, velho. Porra. Vacilo, hein, velho. Olha lá, eu vou tomar a INC que eu vou ficar puto, hein, velho. Ah, mas não vai, né? Vai devagar que você não bate, velho. Olha, eu avisei, velho. Eu avisei, né, rapaz? Porque senão, assim... Ah, falou aí o bonzão, velho. Ah, sai fora, velho. Eu tava atrás de você, mano. Eu tava aqui bem antes, velho. Se não fosse o Zé Ruela me matando aqui, velho. É verdade, velho. Faz tempo. Eita. Ah, não, velho. Ah, não, velho. É isso aí. Encerra aí, Mike. É isso aí, velho. Até a próxima, galera. Falou. 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 O... O... Obrigado.